Olá! Para abrir o sistema de controle e gerenciamento das Academias Udesc, você deve acessar a pasta e abrir o arquivo do sistema pelo perfil de professor e ou administrador ou pelo terminal do aluno, dando dois cliques com o lado esquerdo do mouse. Para inserir a senha do banco de dados, ela é o Desc e o Centro Referente, tudo em minúscula, por exemplo, o Desc Cefid. E dar Enter. E pronto! Assim o sistema de controle e gerenciamento foi aberto.